Pessoal, você sabe que você está chegando no nível mais elevado de espiritualização quando você acorda cedo no sábado para fazer yoga. Olha só minha voz como está slow. Olha como eu estou zen. Pessoal, você sabe como é que está a segurança em São Paulo? Está muito boa, né? É uma pena isso. E é por isso que a gente está muito bem. Cuidado, senhores. São Paulo está muito perigoso. Atenção, M.C. Arrubador, você está convocado para fazer yoga. Para mim é tudo, nunca mais, exagerado. Jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro o amor e o seu recado. O que é o seu recado? Olha o meu uber ali, olha o meu uber, olha o meu uber Atenção soldado Rony, entre do comboio, vocês estão convocados para a guerra É, hoje tem guerra bebê, bora Nada como um jipe da segunda guerra, no meio da Marginal Pinheiro